Na Roménia, e como se previa, a retirada do decreto que descriminalizava crimes de corrupção não acalmou os hostes. Mais uma vez, os romenos saíram às ruas para protestar contra o governo e exigir a sua demissão. Cerca de 100 mil pessoas reunidas no centro de Bucareste, próximo da sede do governo, para mostrar que continuam a não confiar no recém-impossado executivo. Estes são os maiores protestos no país desde a queda do comunismo e a de Nicolai Chauzesco em 1989. A indignação contra o decreto sobre corrupção fez mesmo sair para as ruas o presidente do país. O texto aprovado sem consultar o Parlamento descriminalizava casos de corrupção, cuja soma envolvida não ultrapassasse os 44 mil euros. O primeiro-ministro já prometeu discussões abertas a todos os países e à sociedade civil. Deve também reunir-se com o ministro da Justiça para decidir o que vai acontecer.